Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até, vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. E aí, seus balde, beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no Leutora. Então, pra não perder nenhum tipo de vídeo como este, inscreva-se. Nicole Kidman explica aplauso de foca no Oscar que virou meme. Tá de sacanagem, né? Então roda a vinheta aí. Segundo o site BBC, Nicole Kidman finalmente revelou porque seus aplausos às premiações no Oscar deste ano pareciam imitar uma foca. O apresentador australiano de rádio Kili Sandilandis disse à atriz, Eu falei para todos que você estava aplaudindo assim porque estava usando anéis e não queria causar nenhum dano neles. Você está completamente certo, Kili, respondeu ela. Foi muito difícil porque eu estava usando um anel gigante que nem era meu, mas era lindo, então estava morrendo de medo de estragá-lo de alguma forma. Em entrevista à rádio Chris 1065, Kidman mostrou o alívio de ter finalmente revelado a verdade depois de uma repercussão enorme nas redes sociais, que transformou o aplauso da atriz em meme. Com as imagens, muita gente passou a zombar e especular sobre a falta de habilidade dela para aplaudir normalmente. É exatamente isso. Estou muito feliz por você ter esclarecido essa história, afirmou Kidman. O link dessa notícia vai ficar na descrição. Para mais vídeo, como este é esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa é a bolinha aqui no meio. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.